Vocês leram Keynes, o Treats on Probability, o Treats on Money, não? Não, nunca lê o original, não. E nem a teoria geral, nada? Não, não lê nada disso. Alguma versão ao Keynes, não vão ler algum dia. Tem que ler o Keynes, né? Por quê? Até pra criticá-lo. Por que eu preciso criticá-lo? Já tem uma explicação toda pronta, não preciso disso, não. Primeiro começou com um bom barbecue, depois veio os primeiros da escola austríaca, veio o Hayek, que teve o debate com Keynes, que foi aluno do Mises. A gente já é obrigado, em nossa formação acadêmica, a ler 50 senhoras de marxismo, que já é de lascar, não é? A gente já é obrigado a ler uma quantidade absurda de coisas, de pressupostos neoclássicos que realmente são... Inclusive o livro que mais mudou minha vida em relação à economia, eu recebi do professor Roxo, Aquele Mercados Financeiros Fora de Controle, do Mandelbrô, que é o criador do Criador dos Fraticais, ele mostra como uma caralhada de assunção, uma caralhada de presunções, tudo está tudo furado, não é isso ou não? Não, ele é muito interessante. Criador dos Fraticais. Não é nem a economia, aquilo ali devia ser obrigatório, e metodologia científica para qualquer disciplina, porque é modelagem, não é isso? É. É modelagem. Eu li aqui no Cade Rocha. Os Keynesianos não gostam do Bitcoin, né? Não são todos, para ser sincero, são poucos que conhecem a fundo. Tem um professor aqui que vem estudando, e é um bastante estudioso, aliás, ele tem canal também, é o professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem até um canal no YouTube, ele virou meme também na bolha Bitcoin, que aí a galera falou assim, ele tentou explicar de forma uma crítica. Não, isso foi em 2017 que ele fez no canal do YouTube dele, não sei se foi em 2017 ou em 2018. Foi meu aluno no TV. Isso. E aí ele pegou a... Nós não somos economistas, eu sou engenheiro, o Bitcoin é uma solução de engenharia, não é isso? A economia que eu estudei, a análise econômica é micro, isso nem é macro, né? É porque todos eles, toda a parte desses economistas de Keynesiano, como Paulo Gala e tantos outros, eles trouxeram o Bitcoin para o lado econômico, Keynesiano e financeiro, da parte dele, que ele também trabalha em fundos, investimentos, toda a parte de... É o economista chefe do banco. Isso. E aí ele vai lá e se enrola, porque, tipo assim, aí a galera começou a dar a refutação do ponto de vista tecnológico, de engenharia, e aí ele acabou virando meme no meio da comunidade, porque ele não soube refutar isso aí, e a galera que é Bitcoin, e que é da escola austríaca, e que é libertário, ou anarcocapitalista, acabou refutando ele do ponto de vista... E só em... Ideológico. Ideológico, lá com os assuntos da economia. Austríaca. Ele apanhou dos dois lados, é isso. Isso, é. Mas ele mesmo defende o Bitcoin? Não, não, não. Ele fez uma crítica, ele não aflige no Bitcoin. Se ele vende em serviço bancário, cada cliente dele quer acertar o Bitcoin, ele perdeu o cliente. Não, mas hoje os bancos já tem as suas ETFs, o banco ainda... Não, não sei se hoje ainda... Os bancos não vendem Bitcoin. Os bancos vendem produtos que lhe dão alguma exposição a Bitcoin. Isso, exatamente. O banco que vender Bitcoin, que o cara puder sacar, vai perder o cliente, não é isso? Ah, não, aí sim. O banco vai dar liberdade? Uma empresa privada vai sair vendendo arma? Ele tem armas que ele vai dizer que é dele, não é isso? Empresa de segurança vende arma. Ele vai ser desarmamentista, inclusive, não é isso ou não? Igual o político. Política desarmamentista e contrata de segurança armada. Rapaz, você viu que o Levan Dobbs, que com quase 80 anos, o bicho passou na prova do Sinarme e pegou o porte pessoal? É. Rapaz, eu queria ver, eu queria ter visto o cara tum tum numa vermelha, amarela, não é isso? Agora, deixa eu dar uma sugestão pra vocês, que são inteligentíssimos e trabalham direto. Caberia um novo livro, viu? Caberia um novo livro. Talvez um pouco até mais didático. Caberia vocês dois fazerem um... Alô, tem uma coleção, tem Bitcoin em 50 minutos, não tem uma... O mínimo sobre Bitcoin. Tem um mínimo sobre Bitcoin que o cara lê em 40 minutos. Tem um livretozinho de 40 minutos. Esse aí é mais aprofundado. Eu não conheço. É porque, tipo, esse livro que o senhor tá vendo, o senhor tá vendo grosso aí, mais um quinto, um sexto dele. Eu até imprimi... Eu até imprimi... Eu imprimi todo ele aqui, ó. Fiquei na madrugada tentando... Entender esse negócio. Não, mas eu vou entender. Eu prometo... Tem umas 30, 40 páginas de propaganda de empresas que nós respaldamos e tal, que nós já utilizamos, não sei o quê. No final, tem glossário, tipo 50, 60 páginas de glossário. Tem muita coisa aí que não é texto propriamente dito. E metade do livro nem fala de Bitcoin. Fala da decadência moral que a gente tá vivendo e dos proxys de como existem demonstrações de que a destruição da moeda leva à destruição da moral. E isso tá acontecendo na sociedade. Todos os sinais de colapso societal, dominância em valores femininos, destruição de fecundidade, diluição de moeda, explosão do eu-fé. Tudo isso aí já aconteceu várias vezes. A gente tá vendo... A história não se repete, mas rima, não é isso? A gente faz uma análise mostrando o fourth turning, os ciclos, não é isso? Aí no final, chega e diz, olha, o problema é esse. Isso tá acontecendo. A consequência é essa. Existe direito social. Eles querem te castrar. Eles querem castrar seu filho. Eles querem que sua filha seja uma promíscua, não é isso? E a solução é essa aqui. Isso aqui vai fazer se a mulher te respeitar, senão ela não leva um centavo seu. Seu filho te respeitar, senão toca um centavo seu. E se o governo te respeitar, senão toca um centavo seu, não é isso? É. Apresentou o contexto do problema e aí você apresenta uma solução. Porque é isso que eu... Quando eu conversei lá com o Gabriel, falei com ele pra ver se a gente faz uma espécie de parceria com o curso do professor Marcelo. Só que não precisa regravar tudo. O professor Marcelo já explicou do ponto de vista o que é guerra cultural, o que é o que Gramsci fala, o engenheiro social Gramsci fala, o que é socialismo. E nós vamos fazer uma parte de introdução. Interessante, hein? Onde o Renatão vai explicar, porque existe já um artigo lá do Mircea Pompesso, que a gente falou, lá do Trilema Bitcoin e os Pobres, que demonstra por que o Bitcoin torna a vida de toda essa galera aí, não só o socialista, mas o burocrata, o corporativista, o tecnocrata, mais difícil. Ele basicamente neutraliza as ações de todas essas pessoas que querem controlar a sua vida. E como é que eles controlam a sua vida? Através do dinheiro, né? E aí a solução que a gente apresenta é o próprio Bitcoin. Quanto a isso aí. Tipo, eu concordo com o professor, com o professor Marcelo Andrade, que o Bitcoin não é a única coisa. Que isso aí a gente vai explicar no próximo livro, que é o chamado Bitcoin Blackpill. Tipo, a gente apresenta o Bitcoin como arma. E no próximo livro, a gente vai apresentar o Bitcoin como escudo, ou os outros assuntos como escudo, que é a teoria das bandeiras, como você fazer diversificação de patrimônio, diversificação de residência. A teoria das bandeiras é fundamental. Mas para as pessoas passarem para o que a gente meio que adota a curva de aprendizado, né? Você primeiro tem que apresentar o contexto de um problema, apresentou a solução, e agora vamos falar as questões mais práticas. Porque, tipo, sem te unir-se tudo aqui, o livro vai ficar tão complexo. Tipo, vamos falar de teoria das bandeiras. Como você diversificar patrimônio, como você diversificar patrimônio em termos de legislações e jurisdições, como você diversificar sua residência, se você tem cidadania, ou se você não tem cidadania, faça uma residência, porque residência você pode ter em vários países. E como você fazer o montão offshore, aí vai ter no outro livro. Esse é bom, gostei. E como você melhorar o seu OPSEC, que é a segurança operacional, que é como você saber se portar na internet. Tipo, se você mexe com o Bitcoin, você não sabe as questões básicas de segurança digital, você vai perder os seus Bitcoins. Não sabe fazer autocustódia, são as questões mais práticas. Então, primeiro aqui, uma análise contextual do problema e apresentar qual é a solução do Bitcoin com arma. E agora você vai vir com as suas defesas. Tipo, não adianta só você ter Bitcoin. Você vai... Quando você tem Bitcoin, você pode tacar o foda-se, ou continuar vivendo na ditadura, quem mora em ditadura e tem Bitcoin, vive bem. Ou você, como o Renato sempre fala, é mais fácil o macaco mudar de árvore ou árvore de lugar. Tipo, você com seus Bitcoins fazendo sua poupança que a gente fala, defende o Bitcoin do ponto de vista não de investimentos e sim como um hedge, uma proteção. Você não vai ter ele para ficar rico no dia da noite. Eu quero não ganhar dinheiro, né? Não. Você com um revólver e quero não morrer, né? Para não morrer. É isso. Esse outro livro chama Bitcoin Black Pill. Uma das coisas, inclusive, que não tem nesse livro que tem no outro é o nosso TR. O senhor acha que a Big Tech vai permitir essa conversa existir daqui a 5, 10 anos aqui no Brasil? E se o Black Pill sai quando? O nosso TR é uma rede centralizada. Rapaz, está iminente. O senhor achou esse complicado e o outro 10 vezes é mais complicado. Não é que eu achei... Deixa eu explicar. Não é que eu achei esse complicado. Eu imprimi ontem. Então é que eu não leio. É complicado ou não? É, é inviável, é impossível, né? É impossível ler na madrugada. Eu acho que não é esse não, viu? É esse mesmo livro? É. Esse tal, acho que é a segunda edição. Acho que sim. É. É, a segunda edição, né? É, a segunda edição, né? Então, você mão na massa, professor. Você já vai ganhar a terceira. Você já vai ganhar a terceira atualizada. Você vai saber o que é que estão com todas esses assuntos aí. Esse nosso TR, vale a pena pesquisar. É uma rede centralizada incensurável. Incensurável. Em menos de um mês, a gente perdeu no Brasil o Twitter e o Telegram. O Telegram foi preso arbitrariamente, mudou as regras todas, apiou, né? Quem anda a testa... Quantos usuários tem nessa? NR, chama? É, N-O-S-T-R. Mas eu não sei. Os usuários ativos têm estimativas entre 50 e 100 mil. Mas é um negócio embrionário que não existe há quatro anos. Vamos ver aí se chegar a um milhão. Já é uma quantidade absurda de gente, não é isso? N-O-S-T. Nossa. Nunca te ouvi isso falar. É porque ele não é um aplicativo. Ele não é um aplicativo. Ele não é uma plataforma. É um protocolo. É uma nova internet que vai ter marketplace, que vai ter cursos. E que é criada por um brasileiro ou não? Tem brasileiros na criação. Inclusive, tem um dos brasileiros que é criador. Mas é código aberto. Você pode copiar e rodar onde você quiser. Você pode ter seu relay, seu provedor. Eu vou te dar uma pergunta de leigo para vocês três. Para vocês três. Para qualquer brasileiro querer criar um YouTube... Inclusive, a gente sabe que é brasileiro porque os comunistas dos Estados Unidos, os vagabundos lá, se doxaram o cara. Quando essas revistas militantes esquerdistas descobriam o cara, o nome e sobrenome do cara e o endereço. Vamos para isso como interromper o senhor, professor. O quê? Não, eu ia fazer uma pergunta de leigo. Algum brasileiro querer criar um canal novo desse tipo? É possível ou não? Vocês que são da área tecnológica. Canal como? Um protocolo? É, um protocolo. Plataforma? Geralmente, o que acontece é o seguinte, quando o senhor... Eu vou criar um novo Instagram. Eu posso? Se o senhor quiser, você pode criar uma criptomoeda em dois minutos. Tem site que você cria, você bota como é que você quer e sai o código. Depois de tudo, sabendo programar, sai tudo. Como é que ele chama? One man business, o negócio de fundo de quintal em companhia de uma pessoa só. É possível fazer isso? É possível. É possível. Agora, você não tem como manter suporte, tipo assim, é isso. O valor, a qualidade de código de tudo depende muito de várias pessoas passarem a mão. O que você escreveu, raramente você revisa com o mesmo olho que outra pessoa que não escreveu, não é isso? Claro. Entendi. Interessante. O Alan, esse teu sobrenome, como é que se pronuncia? Em português fala o xirã. Em alemão é o xcham. Você é de origem alemã também? Sim. É? Teve uma migração... Você fala alemão? Não. Você fala? Fala do italiano. Ah, tá. E o que é? Teve uma migração alemã lá no Nordeste. Só que depois a maior parte se concentrou todo no Sul. Inclusive tem até a história que já passou já no canal da Record que o pessoal ficou aventando a história de que o Hitler teria se escondido no Nordeste. Não sei se você já viu, passou na Record que tinha aquela escola de... Pô, se o do Benguele morrer em Berthioga, o cara não podia ter morrido no pôr da barra por um de galinhas, não é isso? Deve um que morreu na... Será que ele não é o irmão alemão do Chico Buarque, do livro? Eu tô achando que... Não coiso, não. Tem um livro do Chico Buarque, ele tem um irmão alemão? É, o irmão alemão. Até no canal do... E é de verdade, né? Ele tem um irmão alemão. Ele tem um irmão alemão. Porque o pai dele, o Sérgio Buarque, era correspondente do Assis Chateaubriand. Ah, o Fernando Henrique também. Tinha um filho na Espanha, não tinha? Não, é um jornalista. Mas aí se provou que não era. Ah, não era? Ah, o DNA do negativo? Nos dois exames... O cara foi reconhecer publicamente e tudo, depois deu... Mas o rapaz pagou, ele deu... Rapaz, até os caras mais ricos de todos, os caras são enganados. Rapaz, imagine, bicho. Até o Sly, o Stallone, botou a mulher grávida de outro macho dentro de casa. Rapaz, o jogo é muito... Não, mas... O quê? De lascar, né? De lascar. O cara com todos os advogados do mundo. O quê? Nossa. É, mas o filho do Sérgio Buarque, o Sérgio Buarque teve mesmo. O problema é que o Chico não conseguiu localizar. Mas agora eu tô vendo que... Talvez seja esse. Não, o Alain é filho. É filho do filho. Da... 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 Quem que era alemão? O teu avô? Ou seu bisavô? Eu acho que bisavô. Bisavô. Bisavô? Inclusive, tem até uma família muito grande lá na região de Alagoinhas, onde tem a fábrica da Heineck, Araçais, onde tem a família Xirã. Só que por ter a família... Ou eles terem se envolvidos com os locais, aí acabou alguns mudando de sobrenome e tudo mais, devido à questão da miscigenação. Depois, uma maior parte depois foi lá tudo pro sul. Se não me engano, acho que foi... É... 1933, se eu não me engano, teve uma migração alemã lá pro Nordeste. As primeiras. Mas sou fã de vocês, do professor Marcelo, e fica o compromisso aqui de vocês voltarem pro nosso canal também. Toda vez, eu acho que é a última, professor. Toda vez eu digo a mesma coisa. Você falou da outra vez que era a última. Eu sempre digo, eu não quero mais voltar, eu vou sumir. Só que eles não deixam eu sumir, eles não deixam eu tirar a licença. Tem um pade lá que vai fazer sete anos agora. Qual o prazo máximo de pade? Cinco? O meu vai fazer sete. Dá vontade de levar um bolo de aniversário no dia lá. Ô, parabéns, né? Não é isso que é advogado faz na vara? Não, mas você... Os que ela não deixam embora, velho? E a mulher grávida lá, se essa mulher parir e eu não estiver lá, eu vou ouvir a vida inteira ou não? Vai. Qualquer discussão, você me abandonou grávida, né? Vai ouvir. Essa merda dessa polícia da Bahia, não é isso? Vai ouvir a vida inteira. Não, mas sobre o Bitcoin Black Pill... Ficou um monte de macho lá.